E o Brasil está na disputa de ouro com o Michel Augusto nos 60kg! Número 32 do mundo, encara o Teral, que é o número 87. O Michel, que desde os Jogos Pan-Americanos, João Derli quando ascendeu a categoria sênior, venceu os Jogos Pan-Americanos, vem em uma crescente muito clara na carreira e chega a mais uma disputa final em Campeonato Pan-Americano. Vamos com a luta de branco, o Michel Augusto tenta botar velocidade, o Teral por ali, se defende bem, o Michelzinho consegue manter a distância, não deixa o americano criar vantagem na primeira tentativa de entrada. Torcida gritando, bora Michel, e a torcida toda tensa de olho no Michel. Está na hora de fazer barulho a torcida brasileira para o Michel Augusto. Tenta entrar da frente o norte-americano, vem a torcida, a gente só ouve os gritos por ali, o bora, bora, Michel tenta virar frente e faz a primeira entrada, consegue virar o corpo bem o norte-americano para se salvar na primeira entrada mais intensa vindo do lado do Brasil, João Derli. É, não sei se ele não defendeu com a cabeça, hein? Exatamente, João Derli, talvez o braço tenha batido antes, mas não temos revisão de vídeo. Podia botar um replayzinho para nós, né? Podia botar, né, um varzinho, né? De repente o Michel ganhar uma dessas de graça no primeiro minuto, não custava nada, mas segue. Em frente o Michel, faz o giro, solta o braço, não deixa o Teral ter controle na tentativa de entrada pela frente. Vai girando por ali, deu defesa mais uma vez do Michel, que sai por cima, pode trabalhar essa vantagem. Vai tentando passar a perna, fica por baixo o Teral com controle da perna esquerda do Michel Augusto. Mais uma vez o brasileiro trabalhando muito bem nessa defesa e transição para o Neuazá, João. Não cria nenhum tipo de risco o Teral com a boa defesa que vem fazendo o Michel. Sobe a pegada mais uma vez o Michel, tenta a entrada pela frente, escapa bem com o quadril para trás do norte-americano. Se levanta o Michel, tenta o toque no Ashuasa, quase que uma bicuda na canela ali do Teral. E o Michel sai mais uma vez, vai girando o corpo, vai buscando espaço, tenta a entrada pela frente no seu oito defesa. Mais uma vez a torcida está chamando o Shidou, João. A torcida está junto com a gente na chamada pelo Shidou, só dá Michel até aqui. E vem o segundo Shidou para o Teral. Há um Shidou da medalha de ouro, Michel Augusto. Sabe que o Teral vai ter que abrir um pouquinho mais. Essa guarda vai ter que tentar um pouquinho mais o ataque. Vai afobar o americano. Vamos com o Teral. Vai tentando o domínio, foi buscar a manga. Tem controle, vai escapando por ali o norte-americano. Fim da entrada, olha só o que faz o norte-americano. Cadê o terceiro Shidou? Cadê o terceiro Shidou? Vem à frente de novo, Michel bota para o alto. 20 segundos para o fim do tempo regulamentar. Tem controle das duas mangas ali. O norte-americano explode. O Michel tentou entrar da frente. Ah, vai vir o terceiro. O norte-americano, cadê o terceiro Shidou? Cadê o terceiro Shidou? Vem à frente de novo, Michel faz um giro. Defende o norte-americano. Ele entra de novo para buscar a entrada. Consegue fazer a abertura de pernas. O Teral para evitar. E a torcida pedindo o terceiro Shidou. Cadê o terceiro Shidou? Cadê o terceiro Shidou? Vem agora. Vem agora. O terceiro Shidou para David Teral. E a medalha de ouro é de Michel Augusto do Brasil. João Derlí. Eu estou muito feliz. Queria agradecer primeiramente a Deus, o meu clube, meus parceiros de treino, a CBJ. Todo o apoio. E conquistar uma medalha em casa, o Campeonato Pan-Americano no Rio de Janeiro, é uma sensação muito incrível. Estou muito feliz. Minha família veio me assistir. E é uma emoção muito grande. E quais as suas projeções agora para o futuro? Até mesmo para as Olimpíadas. Essa é uma competição muito importante para buscar a minha vaga olímpica. A convocação, creio, que saia depois do Mundial Senor. E ainda vai ter muitas competições. E vamos para cima. Continuar. Acho que fiz uma boa competição hoje. Continuar desse jeito que, se Deus quiser, vai dar certo. Ouro! Ouro! Para Michel Augusto do Brasil! Prata! Para David Teral!